Muito boa noite. Boa noite. Começamos pelo BES, pela Comissão de Inquérito e pelos trabalhos desta terça-feira. Doutor António Vitorino, faltava ouvir os reguladores, sobretudo depois daquela que foi a estratégia de Ricardo Salgado, a semana passada, em especial dirigida ao Banco de Portugal. Ficaram todas as respostas hoje na Comissão de Inquérito sobre o trabalho e sobre o papel que a regulação teve nesta crise. Bom, eu creio que esta é uma longa história de qual, talvez convenha nunca esquecer a origem. A origem não é a atuação dos reguladores, a origem do problema é a gestão que foi feita do Grupo GES, a exposição do BES aos GES, esse é que é o ponto fulcral da questão. Hoje é fácil fazer o filme ao contrário e ver, olhando para trás, tudo o que se passou e o que podia ter passado de maneira diferente. Mas a verdade é que se há dois anos nós disséssemos, aqui nesta conversa, que o BES ia ter este desfecho, provavelmente seríamos imediatamente internados, porque ninguém o acreditaria. E, portanto, o papel dos reguladores neste caso foi um papel ingrato. Não foi, provavelmente, isento de falhas, sobretudo porque, e eu creio que isso ficou relativamente claro nas posições de hoje, porque verdadeiramente a margem de manobra para tomar decisões diferentes era muito limitada. Limitada pela própria situação do banco, que foi degradando aceleradamente e que teve, de facto, uma precipitação quando a administração do banco não respeitou regras indicadas pelo regulador, mas também porque nós temos um sistema de regulação que admite algum atrito. E foi esse atrito que nós tivemos a ver na primeira audição e agora outra vez na segunda audição, embora hoje, apesar de tudo, o Dr. Carlos Tavares, o Dr. Carlos Costa, acho que tiveram mais cuidado, foi com pinças que se referiram ao protagonismo de um e do outro. Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo, deve tirar eleições para o futuro. E eu acho que esse é que é o ponto importante. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito não é um tribunal, não julga, não condena, mas é uma instância fundamental da democracia para dizer o que é que correu mal e o que é que se tem que melhorar para o futuro. E já há propostas, pelo menos do bloco de esquerda que eu tenha visto na Assembleia da República, algumas dadas, aliás, que me parecem bastante razoáveis e hoje o próprio governador do Banco de Portugal apresentou sete propostas que, exatamente, são a parte política essencial para o futuro, para que nós não venhamos a ter que ser surpreendidos desagradavelmente por uma nova situação deste centro. Deputado Santana Lopes, a sua avaliação dos trabalhos desta Comissão até agora? É uma avaliação francamente positiva. Penso que é a segunda vez que uma Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente nesta área, na área do sistema financeiro, prestigia o próprio Parlamento. A primeira tinha sido, no caso do BPN, com a presidência do deputado Nuno Melo e agora esta do BES, com a presidência do deputado Fernando Negrão. Quer dizer, a história é esta, mas julgo que a Comissão, os deputados estudaram bem os dossiês, foram agressivos quanto, no bom sentido da palavra, não estiveram com grandes calculismos politico-partidários, julgo que procuraram desempenhar, de facto, de modo cabal, a sua missão. António Vitorino disse que se nós, aqui há dois anos, tivéssemos dito isto do BES, que não nos levariam a sério. Mas eu, se ele me permite, eu diria que se tivessem sido os reguladores a dizer isso há dois anos, talvez...